Música Estamos de volta com o programa Consciência Humana Um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor Sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana O programa Consciência Humana sempre debatendo, trazendo aqui na TV Assembleia Aquilo que é pertinente a todas as mentes que se sentem privilegiadas Quando param para olhar para a humanidade, para olhar para o planeta, para repensar Que tipo de humanidade, que tipo de futuro nós podemos vislumbrar E isso vai da conduta, da ação que cada um tem nos dias atuais Ou seja, aquilo que nós fazemos hoje é aquilo que no dia de amanhã vai ter como consequência Para que a gente possa usufruir Então, cada ação, cada palavra, cada forma de se relacionar nos pequenos grupos Eles se transformam em grandes relações E no mundo, no século XX, surgiu a ONU Organização das Nações Unidas Justamente para propiciar um diálogo maior entre o planeta E levar para a humanidade um pouco mais de perspectiva e de esperança e de paz Eu estou aqui com dois jovens que vão começar esse diálogo dessa semana com a gente Que é falar sobre a ONU E sobre como a ONU, ela continua atuando principalmente entre os jovens Para que os jovens possam se manifestar Manifestar o seu pensamento João Vitor Coelho e a Sofia Barreto Sofia, como é que você explica a importância da ONU E você vai explicar para a gente como é esse envolvimento Que ela constrói através de uma empresa aqui no Brasil Com os jovens para que eles possam ser protagonistas desses debates Muito obrigada, professor A ONU, como o professor já explicou Ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial Com o objetivo de fazer a manutenção da paz no mundo Só que, à medida que essa instituição foi crescendo Esse objetivo, ele se ampliou muito mais Para a manutenção de todos os direitos civis em todos os países do mundo E também para a erradicação de alguns Desculpa E também para a erradicação de alguns problemas Como, por exemplo, a fome, a violência, a morte infantil Então, a ONU, ela tem uma divisão institucional E dentro dessa divisão institucional, a gente tem os comitês Os comitês, eles são justamente órgãos específicos Que vão tratar e que vão discutir esses problemas Então, a embaixada de cada país O embaixador de cada país, o diplomata de cada país Ele vai para uma cidade específica em que foi marcada a reunião Daquele comitê para tratar daquele problema naquele ano João, a Sofia deu início a essa explicação da ONU, dos comitês Ou seja, como é que você aprofunda essa explicação e fala dessa relação que a Inter Brasil faz? A Inter Brasil, ela tem por intenção de cada vez mais levar que os jovens se interessem por assuntos mundiais Cada simulação que a gente faz debate um assunto específico Por exemplo, tem simulações que nós debatemos sobre a questão dos refugiados E isso é muito importante Porque tira o jovem de ensino médio do Terezina Que só pensa em estudar em vestibular E agora ele vai tirar um final de semana Para estudar sobre uma questão mundial Que é a preocupação de todos os mundos, grandes governos Sofia, o João coloca essa questão da preocupação dos governos Que são os assuntos pertinentes à própria humanidade, nosso dia a dia Ou seja, que assuntos são esses? Para aprofundar um pouco mais a questão dos assuntos E como, por exemplo, esses jovens podem contactar a empresa para poder participar? A gente vai estar aqui com alguns jovens que vão estar participando do programa Que vão estar aparecendo, que vão participar da última simulação Então, como não tem esses comitês Os comitês eles tratam de temas específicos Que são justamente esses problemas da humanidade Então, por exemplo, se está ocorrendo uma guerra na Síria Então, vai se reunir a Acnu Que vai falar justamente sobre os refugiados Sobre o problema dos refugiados Vai ter, por exemplo, uma reunião no Conselho de Segurança Para os países poderem decidir o que eles vão fazer Quais vão ser as medidas pessoais Que eles vão ter com relação à Síria E a todos os outros países envolvidos na guerra Então, o que vai acontecer é Cada país vai enviar um representante Para essa reunião, para esse comitê E esse representante, independentemente das opiniões pessoais dele Ele precisa representar o que... Qual a opinião externa, né? Qual a opinião que aquele país dele tem naquele conflito Ele precisa, de certa forma, defender o país dele Então, por exemplo, no Conselho de Segurança Para tratar sobre a guerra da Síria Nós tivemos uma simulação desse tipo no começo do ano Que foi tanto para ensino superior Quanto para ensino médio Por exemplo, a Síria Ela vai precisar se defender Quem são esses jovens que participam dessa simulação Que você está falando, João? Os jovens que participam do ensino médio São geralmente pessoas do oitavo Ao terceiro ano do ensino médio E atualmente nós abrimos também para o pessoal do ensino superior Geralmente acadêmicos de direito São os que mais procuram E esses jovens, durante o final de semana Eles vão se aprofundar mais nessas questões globais Sofia, como é que você entende? Você participou da simulação Sim Quando era estudante Hoje, como estudante de ensino superior Está participando da organização Qual é o ganho intelectual que o jovem tem? O meio intelectual é gigantesco Porque em primeiro lugar Na Internacional a gente trabalha com o ano Que é a oratória, a negociação e a etiqueta E se um estudante de ensino fundamental Ou até o ensino médio Ele já desde cedo Ele começa a trabalhar essas qualidades Ele vai se tornar um estudante proativo Um estudante criativo Um estudante que tem um pensamento rápido Que se desenvolve muito bem Em apresentações, em trabalhos em grupo E isso vai facilitar demais É o desempenho acadêmico dele E até mesmo o desempenho deles nos vestibulares Porque a gente trata de temas atuais A gente trata de temas Que caem nos vestibulares Tanto que, por exemplo, agora Nós teremos a simulação do STF E ano passado, no vestibular da FACID O tema da redação foi foro privilegiado Mesmo que você não tenha um conhecimento amplo Sobre foro privilegiado e sobre STF Se você esteve ali de dentro daquele sistema Tendo aquela experiência de encarnar um ministro De encarnar um amigo escuro Você vai saber como argumentar Mesmo que você não tenha conhecimento profundo Sobre aquela temática Bom, nós vamos agora chamar um dos participantes São três que vão participar desse programa Que estão apresentando pessoas Que participaram, jovens Que participaram esse ano E um deles vai deixar A cada bloco vai deixar o seu testemunho Mas só para antes chamá-los A Sofia colocou aqui a palavra Criatividade, proatividade, iniciativa Ou seja, são coisas que o mercado de trabalho Exige bastante do jovem hoje Quando ele adentra o mercado de trabalho A capacidade de tomar decisões E que muitas vezes, né, esse jovem Ele não aprende isso na escola E aí você tem uma oportunidade como essa Não só da InterBrasil Promover uma discussão da ONU Mas de provocar as escolas A fazer suas simulações internas E valorizar cada vez mais o diálogo A coerência de pensamento do aluno Ou seja, esses aspectos da criatividade Da iniciativa Do aluno ser mais protagonista Da própria vida Das discussões que estão ao redor dele Que são pertinentes a ele Vamos a um dos jovens Que participaram da simulação desse ano Bom, nesse primeiro bloco A gente viu aí a apresentação dos meninos E aí eu vou conversar agora um pouco mais De forma aprofundada Com Mikhail Adabi É um nome bem sugestivo Ele representou a Turquia em 2019 Ele era um turco Ou seja, na simulação E ele representava os interesses políticos da Turquia O que você conseguiu aprender Nessa simulação de concreto Como é que você olha para o mundo hoje A partir da simulação Exatamente como o Elielson falou Eu representava a Turquia E eu era um delegado turco Estava representando o pensamento A posição desse país Tão singular e diferente para mim Para mim foi muito interessante Estudar e aprender E representar a Turquia Porque é um país que tem um posicionamento diferente Do que normalmente nós estamos acostumados Então eu tive que me esmerar Tive que me esforçar Para entender o posicionamento deles E para embasar o meu argumento Para defender essa nação Então, para mim foi muito bom Porque eu entendi que existem diferentes culturas Eu entendi que existe essa pluralidade De culturas e de pensamentos E eu achei isso muito interessante Porque você passa a enxergar Outros lados, outras versões E isso acrescentou muito a mim E eu pude entender a cultura da Turquia Muitas vezes Foi até uma coisa que eu frisei Muito na simulação Quando a gente lembra de Turquia A gente lembra mais do islamismo Da cultura islâmica Só que estudando sobre a Turquia Eu pude entender Que a Turquia tem raízes cristãs E muito além disso Eu pude ver muitos outros fatos Sobre esse país tão interessante Então eu acredito que isso também É uma parte muito interessante da simulação Porque ela te faz investigar Ela te faz conhecer Descobrir novas culturas Novos pensamentos E isso agregou demais a mim E foi uma coisa muito interessante Para a minha vida pessoal Miquel Adab Você coloca a questão do pensamento E desse confronto Com o diferente Quando a gente fala de empatia A gente até que se fala muito De se colocar no lugar do outro Nesse momento você teve que Literalmente se colocar No outro lugar do outro Você se comportar como um cidadão turco E defender os interesses da Turquia Perante um mundo complexo Cheio de interesses Um mundo que entra em divergência Que entra em conflito E tentar dar solução Através do diálogo Defendendo o interesse turco Mas começando a compreender Como é difícil Esse processo de negociação Que isso vem Esse processo de negociação É tão difícil Tanto quanto para a vida Quanto entre as nações Ou seja A gente negociar Já não é tão simples assim Negociar posições Atitudes Condutas De que forma Essa simulação Ela atinge individualmente O Micael Ou seja Na sua relação com o outro Na sua relação com o diferente Na relação com as pessoas Que não vão pensar A mesma coisa que você pensa Não vão ter a mesma religião Que você tem Em todas essas diferenças O que a simulação me ensinou Ensinou o Micael Foi exatamente Essa questão De respeito Respeitar E saber Que existem pessoas Que pensam diferente Que não pensam Da mesma forma que eu O Elielson falou Da questão de negociação E foi uma parte Muito difícil mesmo Você tinha Você tem que aprender Que entender Como você vai negociar Como você vai Se tratar Tratar com a outra pessoa Para você conseguir Chegar a um senso comum Conseguir chegar Ao bem comum De todos Ao bem estar de todos E você aprende muito A tolerar O pensamento diferente E muitas vezes Se calar Muitas vezes Não retrucar Mas ouvir Eu aprendi Que é muito importante Ouvir Você ouvir o outro E no momento certo Você falar Na preparação Para a simulação A gente aprendeu muito A saber o momento certo De falar A ouvir também A escutar E isso foi muito importante Porque aí Eu pude aprender um pouco Sobre respeito A diferentes pensamentos E a diferentes opiniões Bom, você que está acompanhando O programa Consciência Humana Você percebe claramente Que os meninos Participam de um debate Onde cada um Representa um país E eles vão ter que defender Os interesses desse país Quando eu perguntei O que mudou na vida Do Micael Não do ponto de vista Da visão geopolítica apenas Mas da própria Relação Que ele vai ter que estabelecer Com os outros E principalmente Com aqueles que são diferentes É no sentido de Mais do que nunca Compreendermos Que o processo De tolerância Não é um processo Tão simples É um processo Que exige muito De quem está conversando De quem está abrindo mão De suas convicções De seus pensamentos Para compreender A convicção O pensamento Do outro E aí estabelecer Um diálogo Que é algo que de fato A sociedade hoje Precisa mais do que nunca Recuperar Capacidade de conversar E a capacidade de ceder Quando alguém Entender que está errado Em algum momento Micael Quando você defendia Uma ideia Você Alguém Um dos seus colegas lá Ele apresentou algo Que era Melhor do que aquilo Que você estava apresentando E você pensou assim Poxa Para o bem Da humanidade Eu tenho que abrir mão agora E eu tenho que ceder Porque ele argumentou Melhor do que eu Aconteceu isso? Sim Aconteceu Momentos em que Houveram Propostas Para que Eu como delegado Da Turquia Viesse a Compactuar com coisas Mas coisas que iam Contra o interesse Da nação E tiveram Certas coisas Que Eu não pude Abrir mão Por conta Que eu estava Defendendo Os interesses De toda uma nação De todo um povo Que tem exatamente Essa questão da cultura Tem exatamente Essa questão do pensamento Então como delegado Eu não poderia Abrir mão De certas convicções De certas opiniões Desse povo E isso foi muito interessante Porque Os colegas da simulação Até Pontuavam Que eu era muito Contra as opiniões Mas eu sempre Retrucava e respondia Dizendo que não Que na verdade Eu estava defendendo Uma posição Eu estava defendendo Uma nação E eu tinha Eu tinha que ir até o fim Naquele posicionamento Tinha momentos Que nós tínhamos Vontade Nós tínhamos Vontade De aceitar De concordar Mas indo mais Para o lado pessoal E eu não podia Fazer isso E eu acabei Tendo que Ir até o fim Nesse posicionamento Tão ferrenho Tão duro Que é o da Turquia Em relação A guerra da Síria Bom, nós vamos Encerrar esse primeiro bloco Você vai ficar aí Com uma pequena explicação De como surgiu A ONU no mundo Qual é o contexto Em que a ONU surgiu E quais eram Os objetivos Naquele momento E quais são os objetivos Da ONU hoje Acompanhe essa matéria E daqui a pouco A gente está conversando Com mais Outro delegado Outro representante Desta simulação A ONU no mundo A ONU no mundo A ONU no mundo A ONU no mundo Que vai falando Sobre a organização Das Nações Unidas Da InterBrasil Se não estiver pronunciando Corretamente Me corrigem aqui E principalmente O protagonismo do jovem Nos grandes debates Do mundo Hoje o mundo está globalizado Mais do que nunca Esse processo já é antigo Mas a gente chega Numa posição histórica Desse processo de globalização Muito privilegiado Então Hoje é uma grande aldeia global Que talvez tenha se confirmado No mundo E aquilo que acontece No Brasil Aquilo que acontece Na Síria Aquilo que acontece Nos Estados Unidos Ou seja Qualquer país do mundo Dependente De ser uma grande potência Ou não Ele termina interferindo De uma forma geral Não só economicamente Como é o que pauta Principalmente a globalização Mas principalmente Nos valores humanos Hoje que conseguem Agregar cada vez mais E se difundir pelo mundo Com uma velocidade Muito grande Inia Como é que você No bloco passado A Sofia por exemplo Citou aqui Criatividade Iniciativa Protagonismo do jovem Como é que você Vê toda essa coisa Da InterBrasil Da simulação da ONU Na importância disso Nas escolas A importância disso Nas escolas Vem se destacando Quando a gente analisa O próprio mercado de trabalho Que os próprios As próprias seleções Das escolas Para o corpo de funcionários Passam já a abordar A questão da criatividade A questão da Iniciativa Iniciativa Protagonismo E tudo isso Soma hoje Para o currículo Não só mais A sua formação acadêmica Você é uma estudante De ciência política Isso E direito Isso E passa por a simulação da ONU Sim Foi importante para você? Foi super importante Foi de fundamental importância Porque na universidade Eu preciso de tudo Que a simulação Me proporcionou Preciso da oratória Eu preciso Da proatividade E tudo isso Somou Com as simulações Foi somado E hoje Me ajudou bastante Também no mercado De trabalho Tudo isso É importante Atualmente Falando sobre A InterBrasil E sobre o Internacional A Internacional Começou aqui No Piauí Em 2016 Antes era só Staff de Brasília Eles mandavam O gestor E o secretário De Brasília E a partir desse ano Tem staff local Começou Com um comitê Por ano Até o ano passado Mas esse ano Vão ser três comitês Teve o primeiro Que foi o que o pessoal Participou Da conferência de Paris E a questão da Síria Que os meninos Estão participando Exatamente E vai ter mais dois O do SDF E o da Câmara Dos Deputados A partir O jovem que se interessou Por exemplo Ele perdeu A simulação da ONU Mas que é parte Do SDF E da Câmara Dos Deputados Qual a iniciativa A quem ele procura Então Ele pode procurar A gente Pelo próprio Instagram A gente tem um Instagram Daqui Que é InterBrasil PI Tem lá O nosso e-mail Eles podem mandar Na DM também E as inscrições A partir do dia 24 Desse mês Para a simulação Do SDF Que vai acontecer Do dia 24 e 25 De agosto Na Facilio Dentro ainda Da importância Que tem para a escola Ou seja Como as escolas Poderiam receber E a pergunta Vale para as duas Como as escolas Poderiam receber Essa proposta De trabalho Agregar As escolas Talvez fazer Algo menor Primeiro Dentro da escola Para que o aluno Possa Ter aquele treinamento E depois ele ter Mais confiança Participar fora Como é que você vê Essa relação Dessa atividade Que vocês promovem E das escolas Saberem mais Para vocês A gente Como alunos Que recém saídos Do ensino médio E que Estamos mais voltados A área de ciências Humanas Que ainda é uma área Que é desvalorizada Principalmente Pelas escolas A gente acredita Que esse é um ponto De partida inicial Que as escolas Podem estar voltando Aos alunos Que tem mais afinidade Com as ciências Humanas e sociais Então a gente acredita Que através desse trabalho As escolas Podem iniciar A própria Internacional E dispõe Uma simulação Interna De cada escola Para que os alunos Possam estar sentindo Mais preparados Para participar Das simulações maiores Que esse é um dos maiores problemas Os alunos Se sentem seguros Mas a própria escola Em parceria com a Internacional Ele pode Proporcionar Essas simulações menores E assim Conseguir cativar Mais alunos Para participarem De simulações maiores A partir do momento Que as escolas Começarem a se abrir Para esse tipo De simulação Vai ser bem importante Para o currículo acadêmico Do aluno Porque ele vai aprender A se desenvolver Mais como ser humano E não como aquele Estudante de ensino médio Que só visa o vestibular Ele vai aprender Persuasão Vai aprender Oratória Vai aprender Como se comunicar Com outras pessoas E se desenvolve De um jeito Muito bom Na verdade Porque Tem muitas pessoas Que são extremamente tímidas Mas é que a partir do momento Que tem essa oportunidade De falar E demonstrar Sobre coisas Que elas realmente gostam Elas mudam completamente Bom Colaborando um pouquinho Com essa resposta Que vocês falam Das escolas Até como professor Há 16 anos Há 17 anos De filosofia Sociologia História Gestor escolar Não há dúvidas Da importância Que momentos como esse Debates como esse Vão colaborar Com a formação humana Desse alunos E eu não falo aqui De questão De apenas fazer Um treinamento Para a oratória Diz que isso É muito importante Também Para a questão De aproximá-lo De um curso De ciências humanas Eu falo no sentido Da formação Do cidadão Nossa constituição Ela prevê justamente Que a cidadania É um elemento Muito importante E a cidadania Ela requer Compreender os direitos Compreender os deveres Saber se posicionar Ter coragem de falar Porque muitas vezes O jovem não é dado a ele O direito de falar Não é perguntado a ele O que ele pensa Seria certas coisas Porque se acha Equivocadamente Que ele não faz parte Daquele mundo Para poder discutir Aqueles assuntos No momento que vocês Viviam essas simulações No momento que vocês Favam isso no médio Vocês sentiam Que às vezes Vocês eram colocados de lado Em certos debates Em certos assuntos Sim Porque pelo menos Para a gente Foi bem complicado No início Porque a gente Não teve muito apoio Entendeu A gente estava procurando Por conta própria Indo buscar Ajuda em outras escolas Procurando pela internet Eu lembro que eu e a Aine A gente traduziu Um livro em francês Para ver se conseguia Achar informações O suficiente Então eu acho Que a partir do momento Que a escola abraçar A ideia Vai ser bem mais fácil Para os alunos Até participarem Além de que isso Conta não só Para a formação acadêmica Não só para a formação Pessoal dos alunos De ciências humanas Como a gente colocou E está enfatizando Mas para qualquer aluno Até porque a área Das relações internacionais Ela não é restrita Somente ao direito Nós temos a Organização Mundial da Saúde Nós temos a Organização Internacional do Comércio Então independente da área Que o aluno Não tenha afinidade As simulações Eu disse São uma importância Para a sua formação Bom, você que está Acompanhando o programa Consciência Humana Nós vamos agora Para o segundo entrevistado Que vai participar Do programa Aluno Estudante Piauiense Que participou Da simulação 2019 A simulação Da ONU Que ocorreu Na universidade Na faculdade Facíde Bom, nesse segundo bloco Do programa Consciência Humana A gente continua Falando com os meninos Do Colégio Objetivo Terceiro ano Do ensino médio Que participaram Da simulação da ONU Conversou agora Com o Mikael Adab E agora eu falo Com a Valentina Castro A Valentina participou Só que a Valentina Diferente do Mikael Que estava em 2019 Representando a Turquia A Valentina Representava um outro país Num outro contexto Que país você estava Representando, Valentina? Eu estava representando Dos Estados Unidos No fim da Primeira Guerra Mundial No Tratado de Paris Que teve Para poder determinar Os termos A respeito da Alemanha Como ela ficaria Porque ela foi Determinada culpada E foi um tratado Que envolvia Todos os países Que tinham sido envolvidos Na guerra Tanto diretamente Quanto indiretamente E eu, como os Estados Unidos Eu era uma pessoa Que era mediadora da paz Eu estava procurando a paz Trazer um consenso Isso a respeito Desse problema Porque eu tinha que seguir O meu posicionamento oficial E o meu posicionamento oficial Era querer paz Era querer beneficiar Um pouquinho A Alemanha Valentina estava localizada ali Basicamente Um pouquinho após A Primeira Guerra Mundial Não é, Valentina? E representavam os Estados Unidos Que ainda não era Uma nação Tão Protagonista Como ela é hoje Que ele tem Os Estados Unidos Ainda é um país Relativamente Emergente E aí ele passa A ter uma participação Muito grande No mundo Após essa Primeira Guerra Mundial De uma Alemanha Que tinha saído da guerra Que foi culpada pela guerra E você vai ter que negociar Ali de uma forma Até se colocando Nesse lugar Como se você tivesse que evitar A Segunda Guerra Que vinha depois Como foi, por exemplo Se colocar Nesse período Entre guerras E não cair na armadilha De falar como se estivesse Em 2019 Foi bem complexo Sim, foi muito difícil Porque A maioria dos dados Que a gente tem Nos Estados Unidos A maioria é da Segunda Guerra Para a frente Porque a partir da Primeira Guerra Que ele começou A se desenvolver mais Economicmente E só depois de uns 30 anos Que ele virou A maior potência Então Eu não tinha muito Moral Para Querer ser mediadora De paz E muita gente Realmente Esfregou na minha cara Isso Falou que eu não era Um país Importante Pelo menos na época Para eu estar querendo Para eu estar propondo Todas essas medidas E querendo paz Porque eu não tinha sido Um país Que tinha sido Muito envolvido Na guerra Apesar de eu ter participado Da guerra Eu não fazia parte Do continente europeu Que era o continente Que foi mais afetado Eu não tinha sido afetada Na verdade Eu tinha sido beneficiada E eu estava querendo paz E as pessoas não entendiam Elas achavam Que eu estava querendo Apenas só me beneficiar Com isso Entendeu? Bom, você que está Acompanhando a Valentina A Valentina Os Estados Unidos Depois Da Primeira Guerra Mundial Depois de 1918 E a Valentina Ela representa os Estados Unidos Os Estados Unidos Depois de 1918 É um país emergente Ele não teve a guerra Propriamente dita Ele não foi afetado Diretamente pela guerra Ele participa da guerra Diretamente A guerra A guerra Inclusive Beneficia os Estados Unidos Do ponto de vista De alçá-lo A condição De um país protagonista Ele se dá bem com a guerra É difícil você falar isso Mas São os fatos históricos E ela está ali Antes de 1929 Antes da grande crise Da quebra da bolsa de valores E antes da segunda guerra mundial Valentina A partir do momento Que você se coloca Como uma norte-americana Em 1919 1920 O que mudou Na visão histórica Que você tinha no século XX Porque você é um ano de terceiro ano Você está compreendendo Como é que as coisas funcionam Como é que você vai enxergar O século XX agora Já que você conhece ele De uma forma mais desmiuçada O que mudou na sua cabeça? Mudou muito O meu ver Sobre a Primeira Guerra Mundial Porque não foi só o ápice Que causou a guerra Que foi a morte do Arquedu Que tinha muito problema envolvido Há muito tempo atrás Entre Inglaterra, França E a Alemanha E eram brigas de famílias Eram brigas de muita coisa Envolvida para acontecer essa guerra E mudou muito o meu ver também Sobre a Alemanha Antes eu realmente achava Que a Alemanha era muito, muito culpada E eu comecei a ver o lado da Alemanha Eu percebi O quanto que a Alemanha foi Meio que humilhada E o que levou a acontecer a guerra Eu entendi O lado de cada um O posicionamento de cada um Apesar de eu não estar defendendo a Alemanha Eu tive que defender a Alemanha E eu percebi O quanto que A gente tem uma visão errada também A respeito de tudo A gente olha muitos extremos A Alemanha foi a culpada Sendo que a Alemanha Ela realmente só foi a culpada Na Segunda Guerra Mundial E tudo isso foi decorrente Do Tratado de Paris Que era o que a gente estava tentando mudar Então a gente estava tendo Uma responsabilidade muito grande De não ter a Segunda Guerra Mundial E a gente conseguiu Completar essa missão E é isso Bom, para encerrar esse momento Com a Valentina Valentina, me diga o seguinte O que que fica? Você passou para uma fase agora nacional Você vai vivenciar essa simulação Vivenciou dentro do nível Do estado do Piauí E vai agora vivenciá-la Num nível nacional Qual a expectativa Que a Valentina tem? Ou seja, o que que você acha Que pode acrescentar? Está debatendo Questões históricas Questões da geopolítica mundial Seja do começo do século XX Seja desse momento agora Se colocar em posição de diálogo O que que isso vai de fato? Como tem interferido E qual a expectativa que você tem? Eu ainda não sei muito bem Porque eu já perguntei Para algumas pessoas que participaram Eles realmente falaram Que é um ambiente muito óxio Que lá as pessoas são muito determinadas Entendeu? A ganhar Porque eles realmente querem ir para a Harvard E vai ser uma competição muito acirrada Mas eu estou muito ansiosa para participar E para ver como vai ser E eu já vou começar a me preparar A partir de quando dizer qual é o tema Para que dê tudo certo Bom, para que você que é nosso telespectador Entenda melhor o que a Valentina fez Na simulação estadual Nós preparamos aqui uma matéria bacana Sobre a Primeira Guerra Mundial E as consequências que essa guerra deixou para o mundo Após 1918 E essa ascensão dos Estados Unidos E com essa reportagem sobre o final da Primeira Guerra Mundial A gente termina o segundo bloco do programa E daqui a pouco eu converso com o Caio Que também participou da simulação da ONU Aqui no estado do Piauí Acompanhe aí a reportagem sobre a Primeira Guerra Mundial E os Estados Unidos Que a Valentina também representou O que foi a Primeira Guerra Mundial E quais foram suas consequências Ao contrário do que os países imaginavam no começo do conflito A guerra foi longa As novas tecnologias em armamento Como metralhadoras, tanques, aviões, gases tóxicos Aliadas a estratégias militares ultrapassadas Causaram a morte de cerca de 8 milhões de soldados E feriram outros 20 milhões O conflito começa a cessar em 1917 Quando a Revolução Russa derruba o Ksar E obriga o país a retirar suas tropas No mesmo ano Os Estados Unidos enviam tropas à Europa Para lutar contra os alemães Em 1918 Os poderes centrais aceitam a derrota Em acordos de cessar fogos separados No final da guerra Quatro impérios caíram O Império Austro-Húngaro O Império Otomano O Império Russo E o Império Alemão O mapa da Europa foi redesenhado Para a criação de vários países Como Polônia, Finlândia, Hungria e Yugoslávia Que é a antiga Sérvia Agora com regiões anexadas Em 1919 O Tratado de Paz de Versalhes é assinado Com a presença dos países envolvidos A Alemanha sai do tratado Como a grande responsável pela guerra E recebe duras punições As punições aos alemães E a sensação de injustiça Criaram uma crise política Que possibilitou a ascensão Do partido nazista ao poder Na esperança de o país se reerguer O ressentimento alemão Causado pelo fim da primeira guerra Seria um dos fatores Que levariam a Europa A segunda guerra mundial A segunda guerra mundial Estamos de volta com o programa Consciência Humana, terceiro bloco, ainda falando sobre a ONU, a simulação da ONU, mas vai ter simulação do STF, simulação da Câmara dos Deputados também. Você que é jovem de ensino médio, fundamental, oitavo, nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano, pode procurar o Instagram do pessoal da InterBrasil aqui em Teresina, que você vai participar e vai colocar suas ideias acerca do Brasil, acerca da nossa justiça, ou seja, vai tentar colaborar. Quem sabe uma dessas ideias não se torna aí uma proposta de lei, né? Alguém não escuta e vai dizer, pô, isso é legal, a gente estava prezando escutar algo parecido com isso para propor para o Brasil melhor, para o mundo melhor. As duas meninas que finalizam o programa, dentro da concepção pessoal de vocês mesmos, eu ainda quero bater na tecla do protagonismo do jovem, né? Acho que isso é muito desprezado, essa formação desse protagonismo, é muito jogada. Algum ou outro jovem vai lá e quer pegar aquele protagonista, que faz parte um pouco mais do... é inato a ele, mas de um preparo, de fato, para que o jovem seja protagonista, eu não vejo isso de uma forma geral. Uma escola ou outra pode fazer de forma pontual, mas não é uma cultura. Como é que vocês ainda trabalham essa perspectiva, analisam isso? Então, é muito interessante porque normalmente a gente vive numa bolha. Principalmente estudantes de ensino médio vivem numa bolha, na bolha de vestibular, de ser aprovado para algum curso de ensino superior. E a partir do momento que você vai simular um tema tão importante, que você vai se pôr ali no papel de um embaixador, de um diplomata, você se insere no mundo. Você não se insere dentro da sua bolha. Você realmente passa a perceber que as suas ações pessoais, elas têm impacto no mundo. Uma palavra que você diz na simulação muda toda a proposta de resolução para aquele problema. E isso faz a gente pensar, isso traz, a gente traz isso para a nossa vida. Então, realmente, o jovem que ele participa de uma simulação e que ele se apega àquilo, que ele realmente gosta e ele tem afim por aquilo, ele acaba se tornando, sim, um líder dentro da comunidade dele. Ele acaba se tornando uma pessoa que se projeta além, que ele pensa realmente que tudo que ele faz tem impacto no mundo. e ele vai atrás de projetos que modifiquem realmente o pensamento das pessoas, ele vai atrás de projetos no ensino superior que solucionem problemas que a gente tem. Então, é realmente muito interessante o quanto abala a nossa estrutura. Não apenas traz desenvolvimento de habilidade de oratória, de negociação e de etiqueta. Muda realmente o nosso pensamento, a nossa consciência. Eu acredito, eu acho importante isso de cultura de simulação, da cultura de você pensar um pouco fora da caixa. A gente vem, a Internacional vem com essa proposta, a gente está vendo os alunos indo mais atrás, procurando, e indo atrás desse protagonismo, porque a simulação, quando você estuda sobre determinado tema, você sai daquela sua bolha de pensamento, daquela opinião formada, que às vezes até está errada, não está coerente com a realidade, e você passa realmente a pensar como integrante da sociedade, porque muitas vezes o jovem, como ele é colocado de lado, ele acha que nem faz parte, mas quando ele para para estudar determinado tema e vê o impacto real na vida dele, passa a ter esse protagonismo. Então, eu acho que essa questão da cultura de simulação, ela é muito importante por trazer essa consciência para o jovem. Bom, o programa Consciência Humana, sempre nos seus 12 anos, a gente vai fazer 12 anos, dia 30 de julho, nós sempre valorizamos esse protagonismo juvenil do jovem, ou seja, durante esses 12 anos, fortalecer a palavra, a expressão da juventude, fazer com que ela tenha a coragem de se expor, porque quando você fala uma ideia, quando você vai defender alguma coisa, você vai se expor, alguém vai te julgar, alguém vai concordar ou vai discordar de você, vai te questionar, isso é muito peculiar. Muitas vezes nós não somos educados para poder estar no palco para ser julgado. É muito mais fácil ser plateia e estar batendo palma ou vaiando. Colocar-se à disposição para falar, para tomar uma decisão, uma conduta, é muito mais difícil. Então, assim, eu parabenizo vocês que fazem parte, todos os quatro que estão aqui representando a Inter Brasil, assim como os meninos que participaram esse ano, que estão também aparecendo no programa, por ser expor, por sair de casa, por sair dessa zona de conforto e dizer, olha, eu estou aqui, nós pensamos, nós estamos integrados a esse mundo e nós não estamos aqui apenas para obedecer, nós queremos compartilhar das decisões. Muito obrigado, faça assim a... Então, se você se interessou por tudo isso, se você quer conhecer um pouco mais sobre simulação, se você quer realmente participar desse mundo, vem conhecer a gente, a gente tem o Instagram, que é do Brasil inteiro, que é o arroba internacionalinegotia, com T mesmo, e a gente tem o Instagram do projeto Inter Brasil, que é o projeto da Internacional, de realizar as mesmas simulações, para cada um ter essas mesmas experiências, em cada estado brasileiro, e o nosso é arroba interbrasilpi. Agora, em agosto, dia 24 e dia 25, nós vamos ter a simulação do STF, com o tema de prisão em segunda instância, que é um tema atualíssimo, extremamente polêmico, e vai acontecer na face de Wyden, e as inscrições abrirão agora, no dia 24 de julho, no site da Internacional, e vocês podem acompanhar tudo pelo nosso Instagram, que é o Inter Brasil Pi. Muito obrigada. Ênham? Eu gostaria só de reforçar o que a Sofia já falou. A deu da câmera também, né? Sim, vai ter, além da simulação do STF, dia 24 e 25 de agosto, na FACID, a gente também vai ter a simulação, para quem é mais ligado na política, e não quer tanto direito, a gente vai ter a simulação da Câmara dos Deputados, e do Senado. Então, é de suma importância, a gente está vendo agora, realmente, quem nos representa, porque a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro. Então, se você quer participar, quer entender como funciona, a gente chama para participar também, da simulação da Câmara dos Deputados e do Senado. Fica aqui, né, no programa Consciência Humana, inclusive, a sugestão, né, para que os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores, possam incorporar também as ideias aqui, no Piauí, em Teresina, aproveitando que já tem um grupo aqui formado, e que a simulação possa existir na Assembleia Legislativa, para futuros deputados estaduais, na Câmara Municipal, para vereadores, e agregar esse trabalho que vocês já estão fazendo. Então, parabéns a todos vocês, e a gente fica agora com o nosso último participante, que participou, aliás, em 2019, da simulação da ONU, e que coloca um pouquinho da sua experiência dessa simulação. Acompanha aí, tá bom? Esse que também vem dar o testemunho do que é participar da simulação da ONU. Neste último bloco do programa Consciência Humana, a gente vai começar esse último bloco aí, exibindo, né, uma matéria, acerca da Organização das Nações Unidas hoje. O que é a ONU hoje, onde ela está atuando, o que ela está fazendo, qual a importância dela. Lembrando que a simulação da ONU é, sobretudo, um momento em que estudantes, eles podem pegar todo o conhecimento histórico, geográfico, filosófico, sociológico, todo o conhecimento de mundo físico, por que não, química. Quando eu falo física e química, já que a Valentina falou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, termina que a física, que a química, que as ciências, de uma forma geral, elas são atingidas por tudo isso, tudo isso termina transformando a humanidade. A humanidade mudou no século XX. O século XX foi um século diferenciado, um século que trouxe consequências das mais variadas possíveis, tanto positivas quanto de forma negativa. e eu converso agora sobre a simulação da ONU com o Caio. Os três, o Micael, a Valentina e o Caio, são alunos do Colégio Objetivo, que conseguiram lograr êxito e passar para essa fase final. Caio, você representou quem e em que ano? Bom, eu representei a Suécia, atualmente, em 2019. Foi no mesmo comitê, no mesmo contexto do Micael, de Guerra da Síria. E foi muito bom, porque a Suécia não é um país que a gente conhece muito bem, ou ouve muito falar, tem muita notícia, mas eu aprendi muito sobre ela, principalmente no contexto histórico, porque ela tem o histórico de ser um país que não se envolve muito em guerras, tanto que a única guerra que ela se envolveu foi uma guerra dentro do próprio país, foi uma guerra civil. E ela é um país bastante pacífico, muito desenvolvido tecnologicamente, tanto que vem de tecnologias, vem de armamento para o Brasil. E a simulação foi muito boa para a gente em todos esses quesitos, tanto de pesquisa, de conhecer novos países. E o principal, que eu acho, foi de separar o lado pessoal do profissional. Porque mesmo que você não gostasse de alguém, ou não tivesse uma certa simpatia por certa pessoa, você tinha que deixar isso de lado e seguir de forma profissional o debate para achar a melhor solução possível. Porque era tudo dividido em etapas. Era cada etapa, com cada tema, sobre o tema em si. E isso fazia com que a gente estudasse não só um todo, um geral, mas sim uma especificidade da Guerra da Síria, por exemplo, as armas químicas, sobre como está a situação dos refugiados, sobre como cada país acarreta eles, se vai acabar aceitando eles ou não. Isso era muito importante, porque a gente vê também o lado humano da coisa. A gente não analisa só as consequências da guerra ou só o que ela está trazendo agora. Porque é algo muito importante, é algo que as gerações futuras vão ver nos livros de história e que a gente tem que ficar antenado, tem que ficar ligado nisso de agora. Porque é algo que está acontecendo agora, bem na nossa frente, com pessoas sofrendo, tendo que sair das suas próprias casas, indo para outros contextos totalmente diferentes, com diferentes culturas, diferentes religiões, totalmente diferentes. Você escutou muito bem o que o Caio falou acerca de quem ele representou, que foi a Suécia, e principalmente a parte final dessa primeira fala do Caio, no sentido de que nós temos que aprimorar a nossa capacidade de ter uma atenção a todos aqueles que estão do outro lado. Nós vemos um mundo hoje globalizado, bem diferente do contexto da Valentina, que era um mundo ainda que estava muito separado pelas fronteiras. Essas fronteiras foram superadas por uma globalização, pelo menos em tese, o que nós conseguimos pensar, onde as influências culturais hoje são muito fortes, onde as influências econômicas são muito fortes, as questões sociais são muito fortes. E num mundo de uma grande aldeia global, que está conectado pelas redes virtuais, você tem dilemas ainda que estabelecem fronteiras. E isso pode dificultar um pouco justamente essa discussão, não é, Caio? Porque o botão representa a Suécia, como você bem colocou, um país pacífico e um país que está, sobretudo, buscando, vamos dizer assim, ter uma participação no mundo em que ele não entre, não adentre, vamos dizer assim, os grandes conflitos. e que, pelo contrário, talvez até parecido com os Estados Unidos, naquele momento que a Valentina representou, após a Primeira Guerra Mundial, a Suécia hoje seja um país onde as pessoas não percebam muito, mas que aí, por vender tecnologia, por vender armas, ela começa a crescer no mundo, ela começa a ganhar um, a ter uma importância maior. Como é que você visualizou essa questão da Suécia e como é que você traz isso, por exemplo, pensando como brasileiro, ou seja, que postura o Brasil poderia ter? O Caio conseguiu enxergar o Brasil a partir do momento que ele saiu, metaforicamente falando, para a Suécia? É justamente como a Valentina falou, a gente começa a analisar tudo em contexto geral, de não ficar aqui só em Teresina, de não ficar aqui só no Brasil, de ver outras oportunidades fora, porque a gente acaba aprendendo sobre a Suécia, sobre o contexto da Suécia, as políticas da Suécia, e vê que é um país que tem muito mais a oferecer e que lá, como um representante, um delegado diplomata da Suécia, eu era muito mais um remediador das situações. Por exemplo, em alguns acordos que a gente fazia, sempre tinha o patrocinador e os signatários, que eram apenas os apoiadores. E os patrocinadores sempre eram os países de maiores pesos e não tinha como a Suécia ser um patrocinador direto, devido a não ser um país de peso, mesmo sendo um país da União Europeia, não tinha como ter toda essa representatividade. e acabava sendo só ali um signatário em um acordo ou outro e sempre buscando a paz, porque a Suécia, hoje em dia, ela parece que não, a gente nem vê muita reportagem sobre isso, a gente vê mais sobre o Brasil. Ela recebe muito refugiado, muito mesmo, tanto que na capital de lá tem um bairro só de refugiados, que tem apenas eles lá, como eles se excluíram, que traz para o que eu havia dito, da cultura, do choque de cultura, do choque de religião. O choque de cultura e religião, até clima também, foi tão grande que eles acabam se isolando em certas regiões da cidade ou do país e causando isso. E dos conflitos políticos que você havia dito, é muito delicada essa situação, porque você tem que se transgredir ali no debate sem causar um conflito, um confronto político direto. Porque, por exemplo, a Suécia tem alguns confrontos, alguns conflitos com a Rússia, devido a alguns submarinos da Rússia que estavam na fronteira da Suécia e a Suécia se sentiu atingida por isso. E aí você tem que saber mediar essas situações para que você não acabe causando um conflito, não acabe causando uma suposta nova guerra dentro daquilo. Porque o objetivo não é esse, o objetivo é solucionar a atual guerra que já está acontecendo, que é a Guerra da Síria. Caio, o que é a simulação? O Caio, um jovem de 16 anos de idade, aluno do objetivo, vai agora viajar para a NASA, para fazer uma experiência estudantil, para compreender um pouco mais do que está acontecendo no mundo. E aí agora se coloca também em uma competição nacional, o que vai acontecer, e como a Valentina colocou muito bem, ou seja, você vai enfrentar um ambiente muito hortio, onde as pessoas debatem, querem vencer, querem impor a sua ideia de qualquer jeito. Como é que o Caio se coloca nessa situação? Como é que você observa a importância do diálogo, a importância da análise, do pensamento, da construção da ideia, para que você possa, como o Micael disse muito bem no primeiro bloco, aprender a ouvir, para falar a coisa certa, na hora certa, e quase de forma definitiva? Bom, eu acho que o melhor da simulação, o que melhor se sai na simulação é justo isso. Não o que fala o tempo todo, a toda hora, sempre levanta a sua placa para ter a vez de falar, mas sim o que fala na hora certa e no momento certo, que sabe o momento certo de falar. Porque você tem que ver as oportunidades, ver quando um delegado ou outro está saindo do papel dele, está se contradizendo, como foi o caso de alguns, ou quando uns não estão sendo diplomaticamente corretos, estão fugindo dos padrões que a simulação impõe. E a gente tem que se aproveitar disso de certa forma. Querendo ou não, é como os debates políticos acontecem, é como o contexto político acontece e é como ocorrem os debates na vida real. Então, a gente tem que simular isso à flor da pele, vamos dizer assim. E foi uma experiência muito diferente, porque a gente aprende de verdade isso de você ouvir mais e falar menos. Você tem que saber a hora certa de falar, tem que saber os momentos certos e se esgueirar diante das oportunidades. Por exemplo, você não pode sair só debatendo, apenas jogando várias informações, porque isso pode ser usado contra você e você acaba sendo jogado para esse canteio. Porque se os outros países, os outros delegados, como são chamados representantes, eles acabarem vendo que você está sendo muito atacado, você não está tendo um posicionamento correto, eles vão todos se juntar e vão ficar contra você. E você ficar sem aliado nenhum é o que nenhum político, nenhum político inteligente, nenhum político com estratégias, faria. Então, muito mais que isso, é estratégia. Você aprende a bolar estratégias, a fazer acordos, a ser o mais correto politicamente possível. Em outras palavras, aprende a ser um estadista, no sentido mais amplo daquilo que a palavra pode representar. Você que está acompanhando o nosso programa, o programa dessa semana, está trazendo três jovens que participaram da simulação da ONU no estado do Piauí. Conseguiram lograr êxito, foram alçados, agora é uma condição maior, vão representar o Piauí, entre outros jovens que também vão representar o Piauí. Os três são do Colégio Objetivo, os três estudam na mesma escola, cada um representa uma turma diferente e conseguiram estabelecer uma relação, onde eles vão para Brasília, em dezembro, onde haverá uma simulação nacional da ONU e eles vão ter a oportunidade, caso cheguem ao final dessa competição como vencedores, de representar o Brasil num debate em Harvard. Ou seja, mostrando a importância que o mundo exige do diálogo da gente. O diálogo, desde a época de Sócrates, que exigia ali, através da maiódica, da ironia da maiódica, o exercício da conversa, o exercício da análise do pensamento. Quando eu disse no começo opinie menos e pense mais, eu falei justamente disso. As pessoas são cheias de opinião. Lembre que, se você perguntar a opinião de alguém sobre alguma coisa, todo mundo tem opinião. E por que todo mundo tem opinião? Porque a opinião, muitas vezes, ela é resultado apenas do senso comum. E, enquanto o resultado do senso comum, ela não tem nenhuma sistematização e nenhuma criticidade. Dificilmente alguém levanta a sua mão para dizer, olha, eu queria expor aqui um pouco do meu pensamento, uma conclusão que eu cheguei. Por quê? Porque nós não pensamos muito. E pensar parece que dói na cabeça das pessoas. É mais fácil reproduzir aquilo que alguém te falou. É mais difícil construir um pensamento. Os meninos, para que participassem dessa simulação, eles tiveram que, acima de tudo, não apenas reproduzir aquilo que todo mundo sabia, porque eles estariam em um debate. E um debate seria muito fácil e óbvio pegar aquilo que todo mundo reproduz, falar lá e ser desconstruído, ou seja, ser atacado pelos seus concorrentes naquele debate. O que eles tiveram que fazer? analisar as situações, se colocar no lugar daqueles países, mas, em vez de ter uma opinião, ter um pensamento, chegar a uma conclusão. Por isso que o Caio fala de estratégia. Bom, Caio, acho que é fenomenal essa participação de vocês num evento como esse. Parabéns a todos que organizam. Que bom seria se nós tivéssemos mais oportunidade de envolver mais jovens nisso tudo. mas deixo aqui para que você possa deixar um recado para a juventude com relação à importância de aprofundar o pensamento, fazer análise, fazer investigação, para, em vez de ter uma simples opinião, ter um pensamento mais sofisticado e mais aprofundado. Bom, a simulação ela te torna mais humano acima de tudo. Porque, como no meu comitê especialmente, em que eu vi a questão dos refugiados, você analisa a questão de pessoas que elas estão em situações miseráveis, em que elas não têm nada, em que elas deixaram famílias ou até perderam a família no meio do percurso e não tem mais nada, estão simplesmente acabadas. E você passa a enxergar as coisas fora do senso comum, como você havia dito. Você passa a pesquisar mais, a se aprofundar mais. Aí ela fala, ei, eu tenho uma opinião sobre isso, eu quero falar um pouco sobre isso. E não só em alguém chegar para você e falar, ou o que você acha sobre isso aí e você se basear no que todo mundo fala. Ou naquilo, ah, eu ouvi alguém falar isso e, não, você passa a se aprofundar, você passa a pesquisar. E o que eu deixo para todos os jovens em geral é que participe, se aprofunde, pesquise antes de debater, quando alguém perguntar sobre a sua opinião, pesquise antes de falar qualquer coisa, porque a simulação, ela é algo que já é pouco divulgado e no Nordeste é muito menos ainda. Então, é conhecimento, acima de tudo, a simulação é conhecimento. Pegando as palavras do Caio, a Deixe do Caio, encerro o programa, acima de tudo, consciência humana é conhecimento. Nosso programa aqui na TV Assembleia visa levar para você, que é o nosso telespectador, conhecimento, diálogo, possibilidade de refletir, de pensar, de ter mais discernimento, de se colocar melhor perante a sociedade. na nossa conduta, ele participou de uma simulação da ONU, mas tenho certeza que dentro da sala de aula, dentro do colégio dele, dentro das relações familiares, das relações da cidade dele, das pessoas que estão próximas a ele, ele consegue se relacionar muito melhor, porque ele começa a se colocar no lugar do outro, ele começa a raciocinar mais para chegar a uma conclusão. e isso faz dele uma pessoa que o mundo hoje está precisando, pessoas que sejam capazes de dialogar, pessoas que sejam capazes de escutar, pessoas que sejam capazes de propor uma consciência humana que investigue mais aquilo que alguém vai falar. Nós vivemos um mundo das redes virtuais, as redes virtuais tomaram de conta das pessoas, e as redes virtuais têm um pensamento muito imediatista, que não tem reflexão nenhuma, e muita gente está se baseando nas redes virtuais. Eu até brinco, às vezes, se formando através da universidade, aqui é uma brincadeira, Facebook ou Instagram ou WhatsApp, e a partir daí, formulando pensamentos, em vez de ler, em vez de estudar, em vez de conversar com pessoas que possam passar alguma coisa diferente para você. Esse é o nosso programa Consciência Humana, agradeço aos três, Micael Adab, Caio e Valentina. Desejo sorte aos três alunos do Colégio Objetivo, que vão participar em dezembro da simulação da ONU Nacional, e espero que um deles possa estar representando o Brasil em Rávidas e representando o nosso Piauí. A você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado. Essa é a nossa proposta, a proposta de levar a você mais conhecimento, mais reflexão, e, sobretudo, um pouco mais de humanidade. Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser, desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauíense. TV Assembleia é o que liga. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho